Vamos buscar lá no fundo do baú. Cadê? Deixa eu achar as fotos boas dele. Cadê? Eu vou, calma aí. Deixa eu achar uma bem troll. Aí vocês vão me falar, se esse menino pegava geral ou só batia... Aí ele apagou esse viado. Calma aí que eu acho no Twitter. No Twitter eu acho fácil. Esse moleque com 16 anos, eu acho... Calma aí, vamos ver se tem mais. Esse meninão aqui, esse meninão com 16 anos, era pegador ou ficava na bronha? Esse aqui fica... Se bem que essa foto aqui, ele já tá bem. Mas eu acho que ele ficava na bronha. Olha essa aqui. Essa aqui, ó. Desviando. Meu! É isso. The joke's on you! Bora, bora, bora. Você viu que o Tito Cesar tá lá, hein, mano? Já é, vambora. Eu tô com o Tião, mano. Traga aí, mano, senão os caras vão... Vai capar a boss também? Vai capar a boss também? Não, não. Agora você carrega aí, pô. Mas, ô, vamos ganhar, velho. Senão os caras vão vir... Reserva a pimpe. Aí é foda. Aí eu fico como? Triste. Bora, bora, bora. Eu posso dar flecha, então. Aí você acerta o quê? Gol. Eita. Ela foi muito rápida. Acho que a meu stun acabou. Olha o Jarvan aqui. É, fiora a flecha. Eita. Preciso de ajuda. Nossa, isso pegou. Mano, caralho. Ele clirou muito rápido. Desce aqui, Flávio? Não, não, não. Tinha eu puxar a wave e depois eu desço. Fudeu, então. Agora eu desço. Eu tenho que farmar. Ele tá 3. Mera, eu queria muito ali, Harry Shield. Porque ele vai ganhar muito gol de cima de mim. Eu não vou conseguir acompanhar. É o mesmo que tá na frente em farm. Ih, tá doidão. Tô fechando, tô fechando, tô fechando. Tá doidão. Mata, 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 mata. Já vou F, já vou F. Ah, Camilio. Ah, ele já tá trolando, mano. Não é possível. Mano, você é louco, velho. Eu vou matar ele, hein. Se eu pegar level 4, ele morre. É muito difícil jogar LOL, mano. Caralho, mano. Nossa, putinha é bom, né, mano? Pera da puta. Cadê, pico? Eu tenho que farmar, velho. Já tomei no cu early, já. Ah, ele sim. Power farm, eu boto feba. Mano, é sempre a mesma coisa. Eu vou... Mano, você viu o que o Jarvan fez? Ele, tipo, não foi cobrado. Aí a Lívia falou, não quero matar ele. Todo jogo é assim, mano. Impressionante. Pô, foi mais bad, velho. Eu achei que a Lívia tava bem longe. Nem via o mapa. Mano, era só ela flechar ali e matar o cara. É um jogo estranho. Ó, eu vou pegar level 6. Ele não tem flash ainda. Tá sem o ar de top. Ele não tem flash, level 6. Condição perfeita. Quer que eu vá? Agora eu posso formar mais um campo. Ó o Jarvan aí. Consegue vir descendo? Ah, então. Não, tô morto. Por isso que eu falei pra tu vir direto. Ah, mas eu tava indo. Eu nem formei o sapo. Aí, ó. Ele tá na minha frente. Por quê, mano? Porque, porra, eu invado, eu tomo no cu. O cara invade e ele sai suave. Com 2 de vida. Tomar no cu. É capaz da nível... Mano, se o Azir tiver aqui, eu vou ficar pistola. É, então. Agora o top deu uma azedada. Outro jogo assim, né? Que merda. O nosso bote tá ganhando, mano. Mais um motivo pra acampar. Quem? Você? Eu preciso pegar a vontade em algum lugar, mano. Pra fazer 2v2 top. Porque o Jarvan tá subindo direto. Ele tá... Viu 6, velho. Tá top, tá top, tá top, tá top. Você sai? Consigo matar a mídia rapidão. Eu saio, pô. Mano, cobre isso, cobre isso, cobre isso, cobre isso, cobre isso. Verdade, a gente ganha 2x2. Cobre isso, cobre isso, mano. Vai, mano. Engole esse cara aí, velho. Bata ele. Ah, mano. Tem que fazer tudo sozinho. Puta que pariu, hein. Fica suave aí, Tizinho. Pera, ajuda aí pro Jarvan. Sozinho não tem como não. Boa. Até que enfim. Galera da Disney acordou. Acabou o jogo, Flávio. Agora eu posso fazer o que você quiser. O que você quer? Quer uma água de coco? Quer uma Coca-Cola? Quer um... Ah, agora que eu resolvi meu próprio problema? Porra. Quero que você enfia o dedo no cu. Vai tomar no cu. Então vai, bote, que quebramos aqui já. Ah, não. Agora que eu ia começar a espancar ele, pô. Se fuder, rapaz. Ah, agora eu vou... Porra, agora eu vou dar 39 ganks aí, cara. Cara, você tem que entender. Meu Deus, você é muito troll. Você é muito troll. Você tem que entender que eu invadi ele e tomei no cu. Jarvan me invadiu e saiu suave. E eu tô indo direto antes que você morra, cara. Olha o dano que eu... Meu Deus do céu, né? Campa alguém. Não. Rapaziada aqui, você tá dando gol cheio. É pra acampar o juqueiro. É pra acampar. Não, o pessoal não clica. Fala o mesmo. Porra, cê. E o Ivan, obviamente. Com o outro boneco eu passo fone. Vai, vai. Estuna ele, porra. Que isso? Que isso? Bora, vambora, 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 vambora. Assim não. A gente comer tem que pagar um jantar, pô. Ou não, né? Ou não, né? Falou, juqueiro. Aqui, ó. Fez nada. Nem assiste pegou. Nem assiste pegou. Tá jogando bem. É, cê vai ter que ter a bot. Eu vou solar o Aralto. Mec é o trefe. Telo com... Mec é o trefe. Tá, vou ter a bot. Tu podia acordar mais cedo, né, mano? Pra nós jogar uns dulzão de tarde. Hein, Flavinho? Ai, vai assim. Ai, eu achei que ia matar. Autista do caralho. Acordar mais cedo? É, porra. Cara, eu vou me forçar a acordar, tipo, meio-dia, meio-dia. Aí eu já almoço no pique e chamo na solo kill. Da hora, da hora. Bota fé, bota fé. O Arling é outro, mano. Só tem coruja no meu time, porra. E T-Cezar já tá como lá? Tiltado. Ele fez de arma de, mano. Aí tá na dica. Aí T-Cezar já tá como. Será que ele fez isso pra ganhar 2x2 no top? É, mas ele ia ganhar o 2x2 no top se eu não pegasse vantagem bot. Ah, óbvio. Então você pegando vantagem bot, não teve nada a ver? Não, eu pegar... Não, sim. Isso aí também ajudou. Mas, porra. Se você tivesse tomando no cu, eu já ia voltar ali com o TK e a gente ia matar ela. Aí, oi. T-T-T-T-T-T. Eu tenho arauto, queria soltar, né? Mas como? Soltar o arauto? Soltar o arauto? Você consegue puxar aí e descer? Não briga aí. Solta aí o arauto. Toma. Toma. Fecha, mano. Coelho, não tem o DP não. Eita, eu vi, hein? Ah, pior que não deu em nada isso, né, velho? Pelo menos eu matei, eu matei um. Eu não tava. Eu queria ir nessa... Você chega aqui? Vou por trás, ele, filho. Ah, deve ter atravessado a parede. Merda. Ela vai dar o coiso. Oh, que filha da puta. Wolf, tô com dois K na bag. Que porra, você me ajuda? Aí, T-Tio Cesar. O que? Flash útil. Jarvan F útil. Caralho, ele veio com uma fome em cima de mim, moleque. Caralho, mano. Achei que eu ia me fuder, mano. Tom, tom, tom. Caralho, tá tocando umas músicas de Naruto aqui muito braba, velho. Não, Naruto é pica. Não, bota aí. Naruto Remix. Bota aí, então. Deixa acontecer naturalmente. Ah, essa daí é braba. Deixa acontecer. Naturalmente. É louco. Rakim. Jazira, agora que eu vi. Rakim, Tion, Tartaruga. E nós como? Submarino Stars, moleque. O resto. É, eu não mereço morrer, velho. Joguei mal, bem. Ah, foda-se. Morreram. Não, tem o Tp. Não, tem o Tp. Tomar no cu, seus otários. Mata o Pimp Johnson. Eita. E tela, 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 tela. Rápido, tela. Não, não precisa, não precisa. Ah, eu trolei, foi morto. Eles saíram na hora, mano. Ó, se pá, que vocês brigam isso, hein? O Tarik tá sem útil. Caralho. Se pá! É main even? Gostou? Se matar o Cesar Pogchimp. Já é, já é, mas... Ih, moleque, tá doidão. Ô, Pimp. Daí, Tilton. Hum, acho que você morreu. Puta, acho que é nível também. Ih, triple kill, triple kill do Ruti. Ih, então... Matei, mas matei o... Nith Flintstone. O ofisado. Não, é bom também que eu tava muito na frente do Tim, velho. Agora eu vou pegar uns itenzinhos pra comer. Vai ter um duelo, né? Hum, trolei. Aí eu guardei a ult e não fiz nada. A gente tá perdendo os bagulho muito nada a ver, velho. Não, só vamos lutar com a minha Black King. Por isso. É... Pô, a gente tem dragão de terra, mano. A gente tem que fazer o Baron. Mano, por que que o Ez ainda tá ali, velho? É, WTF, mano. Mano, não vou aí. Quer ir, quer ir? Dá pra ir, dá pra ir. Caralho, eu não vi você, mano. Fala. Ah, também tava secolando. Vamos, Tarika, vamos, Tarika. Pega ele? Acho que não, hein? Não, não, não. Moio, moio, moio. Pronto, agora tua batata vai sair, hein, Tininho? Tô fazendo? Uhum. Eu só vou lutar com o Black King. Vou dar B primeiro. Calma aí, calma aí. Tá de boa, tá de boa. Só sai. A gente já levou um. Que isso, que isso. Como assim tá de boa? Como assim? Já levantou. Brotei, 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 brotei. Ah, eu ia ter... Eu ia ter... Vai comba muito rápido nessa porra, Pimp. Eu tô no moio. Vamos puxar midi, vamos puxar midi, vamos puxar midi. É, Pimp. Se pá que eu tô com 40% de CDR, hein. Se pá que puxa o bot aí, mano. Pra gente fazer esse barão. Nossa, agora eu tô mech pra caralho, meu parceiro. Mech é Treff? Ou mech é Flintstone? Você acha que se eu for aí direto a gente mata ele? Hein, Flávio? Meu bagulho vai ficar doido. Com certeza. Tô indo, tô indo, tô indo. Nossa, eu te coloquei, Pimp. Eu te coloquei, Pimp. Calma. Uh, foi mal. Puxa o bot, puxa o bot. Tendo barão. Ah, mano, que porra é essa, velho? Como é que deu ruim, mano? Morri, morri, morri. Morri não, porque a Tininha é troll. Morri não, eu sou brabo. Não me dá, Aiva. Não me dá, Aiva. Ai, deu true damage. Ai, deu true damage, mano. Eu tava de pós-choque. Tu não corre de mim. Vem então, Tinzinho. Vem então. A marca foi literalmente perfeita pra ele, velho. Que merda. Literalmente, a marca nasceu e ele deu um auto-ataque. Mano, por que que você não para de trollar um pouco? Ah, velho. Se quiser juntar, mano, eu tô bem ruim pra parte também. Não, mano, esse TK aí, velho. Esse TK aí, tá sentado no colo do Pato Donald, velho. Vamos juntar então que eu tenho flash. Vai, quer ultar? Quer ultar? O TK morreu agora. Vem cá. Mas vem cá, vem cá, vem cá, Vim. Vem cá, Vim. Ele tá aqui, certeza? Aham. Caralho, velho. Relaxa o pai cobra, caralho. Eu errei tudo, mano. Caralho, velho. Fiquei com medo aqui de dar ruim. E eu não tinha ult, mano. Só precisava ter um chute mesmo. É. Boa, jogou bem. Caralho. Mas aquela caude baron, mano, era pra ter sido muito boa, velho. Você sola ela agora, 1v1? Aqui tá meio duro. Ah, tomar no teu cu aqui. Não, 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 não. Não. Tá meio doido ele, né? É, eu secolhei, eu secolhei. Eu fiquei, queria brincar com ele. Durado, Elérico. Mano, junta a mid e faz 5x4 pra garantir. E busta o hakin, velho. Pega ele aqui, spy, hein? Oh. Nossa, tá bem creepy. Eu vou chutar o Varus. Hakeem da free hit, Hakeem da free hit, Hakeem da free hit. Morrido na death dance. Matou Hakeem, matou Hakeem. Boa, Pimp, caralho. Nossa, Hakeem comeu meu cu, velho. Caralho, já tá de rabadão. Tenho 0 de MR. A gente tem que pegar esse próximo drag, velho. E a gente ainda vai perder uma torre, velho. Porra, cara, a gente só se fode. Mano, eu joguei o Varus em cima de você, tu viu? Eu não tive uma posição boa nessa fight, não, velho. Mano, na moral. Eu fiz o meu flash pra ultar bem. Pô, na moral, a gente ia perder isso, velho. Pô, mas se eu errasse uma coisinha ali, a gente perdia. Tipo, Stomp, porque o Hakeem ia matar todo mundo. Eu vou ter flash pra frente. Mas esse cara aqui, mata esse cara, velho. Eu posso ter TP aí. Chegando, tô chegando. Eu tenho home guard. Mano, a gente tem que fazer drag baron, velho. Não faço nada aí, velho. Não acredito. Muito caro. Acredito nisso, cara. O que que eu fui? Cara, eu não comprei uma pink, o game todo. Na real, eu comprei só ela nele face. Ah, agora que eu comprei, que eu fui usar ela, eu morri. Só sai, só sai, só sai, gente. Vários sem R, vários sem R. Que porra da Anivia, velho. Vários sem R, já vão sem R também. Os caras usaram bastante coisa. Nossa, por um segundo eu achei que tinha perdido o bagulho. Ô, tem flâmula, tem flâmula, tem flâmula, tem flâmula. O que que você tá falando? Flâmula, flâmula e barão, né? É o bagulho mais OP do game. É sério isso? É. É sério? Eu não tô vendo, não, competiu. Você não viu? Aí bufa o que? A catapa? Você vai ficar viciado. É tipo, o seed perfeito. Fica imortal, fica imortal. Mas pô, só falta um super minion, né? Não toma dano mágico o minion. O minion não toma dano mágico, ele dá muito dano na torre e bate muito longe. Não tem como. É, mas aí a gente precisa, né? Do time junto. É, precisa. O tanque quente. Olha lá, olha lá como é que veio o bicho. Vamos tomar engage, tomamos. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Já vou só ver, velho. Aí, NA flâmula, NA baron, hein? Tô ficando mó triste aqui, velho, com essa música, velho. Que isso, que isso, que isso? Calma, recua, catchback, catchback. Piora, 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 piora. Tô cedo, tomei os tuvaros, não tomei não. Relaxa que eu tô meca. Já foram dois, já. Já foram dois. Ah, ele tinha manchi, velho. Ah, velho. Ah, já já perdeu esse game. Ah, ele tinha... Vai tomar no cu, né? Boa noite, o que era? Fica com Deus aí, meu parceiro. Porra, cara. Perdei isso aqui, foi. Boa noite, o pneu. Fondo. Tá, mec, tá, mec. Eu vou ver se eu corro amanhã mais cedo, já. Já, é. Boa noite, boa live aí, fui. Mec, boa noite, bro. Eu vou arrancar. Sei lá quem que eu vou arrancar, tio. Vou arrancar esse maluco aqui. É nóis, boa noite. Amanhã cedinho eu abro a live.